Entre os paralelos 15 e 20, no lugar onde se formará um lago, nascerá uma grande civilização. Aqui será a terra prometida, e isto acontecerá na terceira geração. Palavras de São João Bosco, profetizando a criação de Brasília. Palavras de São João Bosco, profetizando a criação de Brasília. A força nesse grito que diz, é meu pai. Sou da crise, sei da barra, de quem que traga o peso da barra, vestindo essa camisa feliz no meu pai. Tudo roxo, tudo velho, tudo azul e branco, verde e amarelo, toda natureza fundi com meu pai. Sou da barra, de quem que traga o peso da barra, vestindo essa camisa feliz no meu pai. Só quem leva no peito, esse amor, desse jeito, sabe bem o que é ser brasileiro. Sou da barra, de quem que traga o peso da barra, vestindo essa camisa feliz no meu pai. Sou da barra, de quem que traga o peso da barra, vestindo essa camisa feliz no meu pai. Sou da barra, de quem que traga o peso da barra, vestindo essa camisa feliz no meu pai. Sou da barra, de quem que traga o peso da barra, vestindo essa camisa feliz no meu pai. Sou da barra, de quem que traga o peso da barra, vestindo essa camisa feliz no meu pai. É meu país Tudo bem, tudo belo Tudo azul e branco, cor de amarelo Tira o meu chapéu desse fim Do meu país É a camisa que eu fiz Azul e branco também É Brasil, é pra sul É Brasil, é pra sul É Brasil, é pra sul Todos nós, não me inundo Nessa estrada, todo tempo, por tudo É Brasil, é pra sul Azul e branco também Azul e branco também É Brasil, é pra sul É Brasil, é Brasil, é Brasil, é Brasil, é Brasil É Brasil, 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 é E aí